O Siri viu, vamos lá, direto da Tapsuma Aqui ó Olha, vamos ver se tem, cadê? Tem, tem um pimenta Aí Direto aqui da Tapsuma Olha aqui ó O Siri pimenta, ele é tão grande que ele só tem uma pata Aqui, olha 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 ele Vem cá Olha aqui ó Aqui é o Siri pimenta Direto da Tapsuma E o Rinaldo tava acompanhando, ele não pegou peixe, tu foi Rinaldo Aqui ó, Itapsuma Aribriba E o Siri pimenta Isso de coco é uma delícia Tá vendo? Célio André, direto do canal de Santa Cruz Na pesca do Siri Ele é pequenininho A gente vai soltar A gente só vai pegar o maior Tá pequeno ainda Vou soltar Aí Pronto Foi-se embora Pronto Agora eu vou mostrar a você o que é a Siri Aqui ó Esse aqui tá maiorzinho Pronto Esse já pode, né irmão? Pronto Pronto Chegou aqui ó Olha Tá vendo? Aí mostra aí irmão Ó O gereré Tem uma isca né Que é peixe né irmão? Pronto Aí botou lá Dá o tempo E quando você vê Tá aqui o Siri Direto da Tapsuma Célio André mostrando aqui A pesca do Siri Venha pescar Aí o Rinaldo tá acompanhando Olha o Rinaldo Compaíro 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 Vai Como o irmão faz, vai irmão O que ele faz para prender Usa uma pata na outra Ele bota duas Se uma só ficava né Pronto Ele não morde mais Pronto Pronto Célio André aqui de Itaposuma Direto do canal de Santa Cruz mostrando a pesca do siri Forte abraço aí E curta aí meus vídeos aí na internet Se inscreva no meu canal do Youtube Célio André Eu agradeço de coração